A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Es Vetenda A CIDADE NO BRASIL Eles giraram En Onde está a carreira? Onde está a carreira? Onde está a carreira? Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha o arco está quebrado Ah, é fácil ou não é? Olha, olha, olha É que não havíamos feito nem a metadeira De aí, de aqui, dizem, de aqui 10 quilômetros para lá Por isso, não havíamos feito nem a metadeira O que o Pelado dizem, dizem, 3 quilômetros O que pensaste? Não, olha, olha, olha De aqui, dizem, 10 quilômetros 10 quilômetros, como é esse caminho? Mas até onde temos chegado? Fíjese, 4 quilômetros, olha aí Não era muito, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha o ciber verde Que dizem que acabaram filmagens Olha, olha Olha, olha, olha Você não mudaram, olha E a da toda hora Peguei o pincel E aí, tem que ter pesado, que eu estou aqui.